E o bicho vai pegar na Série B com as disputas entre Atlético e Vila Nova, que são os representantes goianos na Série B do Brasileirão. A CBF já divulgou a tabela e a gente vai ver os jogos do Atlético e também do Vila Nova. Começando pelo Dragão, que já está aqui no telão pra você. O Atlético abre contra o Sampaio Correia, o CRP e a Tombense. E depois joga contra a Chapecoense Londrina e também o Vitória. Começo até tranquilo para o Dragão, ou não? Até tranquilo. Jogar o primeiro jogo contra o Sampaio Correia lá, a gente não sabe de que forma o Sampaio vai estrear no Campeonato Brasileiro. O Sampaio tem feito boas campanhas, mas o Dragão é favorito. É favorito contra o CRB aqui, depois contra o Tombense lá também. É uma sequência que dá pra conquistar grandes resultados. Só que depois equilíbrio, né? Contra a Chapecoense, meio termo. Chapecoense a gente tem que saber que jeito que está por lá também, né? Vai ter a receita só de 8 milhões. Londrina sempre joga bem, mas o jogo é aqui. E depois o Vitória da Bahia. Esse jogo aí já tem uma história um pouco... A tendência de um jogo mais difícil. Já o Vila Nova entra em campo primeiramente contra o Grêmio Novo Horizontino. Depois Esporte e Juventude. E na sequência Havaí, Mirassol e Criciúma. Adversário mais complicado para o Vila do que para o Atlético, né Marcelo Borges? Adversário paulista, né Arthur? Escutando campeonato paulista, a gente sabe que tem poder de investimento. Aí depois vem Esporte, Juventude, equipe tradicional que estava na Série A no último ano. Havaí. Os jogos do Vila, os adversários são mais qualificados. Mas Série B, não dá para escolher tanta coisa assim. A maior preocupação em Série B, e eu já joguei algumas lá no passado, é a qualidade dos gramados. E isso é a maior preocupação. Porque não tem a qualidade que a gente vê na Série A, né Arthur? Os clássicos, Marcelo Borges, entre Vila Nova e Atlético. Atlético e Vila Nova, marcados inicialmente para agosto e também para outubro. O primeiro no estádio Torancioli e o segundo no Anésio Brasileiro Alvarenga. Cá entre nós, Marcelo Borges, essa Série B está boa para o Dragão e para o Tigrão subirem juntos, hein? Sem dúvida. Essa Série B está equilibrada por baixo. Porque nós não teremos esse ano os gigantes que tivemos na temporada do ano passado. Tanto é que eles tentaram virar a mesa, né? Para cair só três. Essa é a tendência de um campeonato bem disputado, bem acirrado. O diferencial desse campeonato, para mim, é o pulmão. E o pulmão, quando a gente fala no futebol, é um time bem condicionado, com boas peças de reposição para suportar a sequência de jogos.